As obras de elevação no quilômetro 540 da BR-364 em Arquemes terminaram na quarta-feira, dia 2. Mas ainda faltam reparos na sinalização e o asfaltamento. As obras no local tiveram que ser feitas após a cheia do Rio Jamari, que alagou a pista no mês passado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o prazo de entrega final das obras é de 15 dias. O asfaltamento será feito de forma gradual para evitar o trânsito na região. Por enquanto, a travessia pelo trecho pode ocorrer de duas formas, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Durante o dia, a via pode ser parcialmente interditada e o trânsito acontecerá em sistema pare-siga. No período noturno, o trânsito estará liberado nas duas faixas de rolamento. As obras no local são feitas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, com apoio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes, o DR. A interdição da principal rodovia de Rondônia começou na quinta-feira, dia 24, durante a tarde. Após o transbordamento do Rio Jamari, ponto de alagamento da rodovia é no quilômetro 540, perto do acesso para o município de Alto Paraíso. Já na sexta-feira, dia 25, a equipe do DENIT chegou ao local e no sábado, dia 27, iniciou a obra de elevação da rodovia com pedras. Mais de 20 quilômetros de congestionamento se formou, principalmente de carretas.